O cuidado com a alimentação é importante em todas as idades, mas quando se trata de crianças, este deve ser redobrado. Um novo documento do Ministério da Saúde orienta para esta precaução. A hora de se alimentar é diversão na família. E olha que a animação nem é para o almoço ou jantar. Toda a cantoria é só para o lanche da manhã, onde as frutas e o suco natural são indispensáveis. Eu pego no pé deles e eles sabem da importância da alimentação. Então nessa parte eu não abro exceção para eles. Alexia, de 9 anos, aproveita. Bananas, que eu me encontro com maçã, laranja e com suco. As pequenas refeições ao longo do dia são um dos itens principais do novo Guia Alimentar para a população brasileira. A proposta do Ministério da Saúde trata da importância de regularizar a alimentação e manter no mínimo seis delas por dia. Tem que fazer as três principais refeições, café da manhã, almoço e jantar e lanches intermediários. Um lanche na parte da manhã, uma tarde e dependendo dos horários, um lanche antes de dormir também. Com as novas orientações, o Ministério da Saúde quer que as pessoas deem preferência aos alimentos in natura, como carnes, legumes, verduras e frutas. E também aos considerados minimamente processados, aqueles que não contêm substâncias agregadas ao alimento original. Para especialistas, as regras são a receita certa para uma alimentação mais saudável. Já é parte de nós, profissionais, colocarmos esse guia à disposição. E assim evitar a obesidade e as doenças relacionadas. Maria segue à risca todos os cuidados com Francesca, de um ano e cinco meses. Eu procuro, dessa maneira, ensinar a educação para ela. Dar a educação, para ela dar valor ao que ela está comendo. O sorriso durante o almoço é sinal que a comidinha está mais do que aprovada.